Uma mãe sonhava com o filho perfeito Em um tempo que não dava pra saber Se era homem ou mulher Não havia outra ação O inesperado com certeza dentro dela causaria maior frustração E foi exatamente assim que aconteceu Aquela criança aleijada nasceu De um milagre esperado A sonho paralisado Pra cultura do seu povo um projeto que só deu errado E foi desse jeito que a gente conheceu a história Pedi um coxo Todo dia a porta do templo era colocado Pedi as mola pra sobreviver Já acostumado não podia ver Que o milagre estava a um passo do seu chão Até que um certo dia Pedro e João E eles responderam Eu não tenho prata, eu não tenho ouro Mas o que eu tenho agora te dou Levanta e anda Em nome de Jesus Alguém acreditou Em um projeto abandonado Alguém profetizou Sobre os sonhos que para o mamãe eram frustrados O coxo levantou Saltou Não fique aí parado Entre para o tempo Seja restaurado Em Deus não existe Sonhos acabados Ele tem um filho Que nasceu perfeito Cristo é a cura Para os interfeitos Seu nome está sobre todos os nomes Seu reino está sobre todos os reinos Só Ele é a porta Você tem a chave Adore saltando Dentro do tempo Seu reino está sobre todos os nomes Seu reino está sobre todos os reinos Só Ele é a porta